Muito bem, nós estamos aqui com o Clayton da Welven Alimentos, sabor e saúde. Vamos mostrar aqui alguns produtos, os melhores temperos para a sua cozinha. Hoje não só a dona de casa precisa de um bom tempero, mas uma comida bem temperada sempre é muito importante. E os produtos de vocês são de sapiranga e são diferenciados, estão chegando aí na Serra Gaúcha? Isso, na verdade nós estamos já no mercado há 22 anos e estamos trabalhando com a linha de tempero e produtos naturais, que é uma tendência do momento, o pessoal está migrando de produtos industrializados para produtos naturais em relação ao cuidado com a saúde, com essa preocupação que tem surgido nesses últimos tempos, uma nova conscientização em relação aos produtos industrializados. A nossa diferença é isso, nós oferecemos um produto natural para as pessoas sem conservante, um produto que vai trazer uma melhor qualidade de vida. Produtos sem conservantes, com melhor qualidade de vida. Bom, o carro-chefe aí de vocês, qual que é? O nosso carro-chefe são os chás e os temperos, foi a linha que nós começamos, né? Logo depois nós colocamos os naturais também, né? Já faz alguns anos que nós estamos com essa linha, mas o nosso início, quando nós iniciamos, foi com expositores de chás e temperos, foi assim que a gente chegou na linha dos supermercados e depois foi agregado esses produtos naturais como granola, aveia, fibras em geral e sementes também, que vem ser um acompanhamento para pessoas que estão cuidando da saúde. Tá aí então, Welvin, alimentos, sabor e saúde, temperos naturais. Procure aí no supermercado, no seu supermercado preferido, certamente os melhores temperos, temperos naturais, você encontra nos melhores supermercados. Tchau.